Olá pessoal, eu estava aqui, andando aqui pela chácara, aqui no sítio, dando uma volta, e aí eu me deparei com uma planta, que é uma flor, ela dá uma flor muito bonita, e ela atrai bastante polinizador, ela atrai borboletas, ela atrai aquele beija-flor, e é uma planta que já tinham perguntado para mim se eu tinha encontrado por aqui, eu já tinha visto ela por aqui, e agora eu dando uma volta aqui, ela encontrei uma já com flor, inclusive eu tenho um vídeo antigo que eu fiz de uma, mas ela aqui mesmo na chácara, mesmo aqui no lugar que eu encontrei essa, eu não calculava que tinha. Mas eu comecei a pesquisar, dar uma volta, e prestando atenção eu encontrei ela bem aqui perto, não está muito longe não, encontrei ela perto mesmo, eu não tinha prestado atenção ainda, porque eu acho que estava sem flor, agora ela está com a flor, eu vou mostrar para vocês, que é aquela lantana, é a lantana, câmara, muitos chamam de lantana, câmara, câmarazinho, está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, a flor dela, aí eu vou virar a câmera aqui, para que vocês possam ver melhor, eu vou mostrar como que ela é. Ela é uma planta que ela cresce bastante, ela dá um galho aí, bem comprido, bastante espinho no galho, e dá essa flor aqui, tem uma pequena aqui, aqui, é uma flor meio pequena ainda, está começando agora, e tem essa maior aqui, essa aqui é a lantana, câmara, uns que falam, câmara, câmarazinho, então, já que eu encontrei, eu vou retirar um galho dela, e vou fazer uma estaquia, da lantana, você pode plantar ela no vaso, fazer uma estaquia, colocar em um vaso, e aí você vai podando, vai conservando ela, no tamanho que você quer, aqui já está com a flor também, também, é muito bonita essa flor, e aqui tem, já ela formando, os botões, para poder dar a flor, aqui tem tipo de uma semente, aqui, parece que são sementes dela, e aqui, nessa ponta, então, essa é a lantana, câmara, eu vou retirar aqui, um galho, e vou levar e plantar, em um vaso, e deixar para que ele venha enraizar, e aí nós vamos ter essa planta aqui no vaso, bem pessoal, aqui é o seguinte, a lantana, ela é uma planta muito fácil de, você ter, é, fazer a muda dela, eu vou retirar aqui, e tem mais uma planta aqui também, que eu trouxe junto, aproveitei, peguei junto com a lantana, também vou mostrar para vocês, depois, essa outra planta aqui, deixa eu preparar um vaso aqui, para eu plantar a lantana, depois vou plantar a outra planta também, deixa eu pegar aqui, deixa eu retirar o galho que eu peguei lá, vou colocar a terra no vaso aqui, para colocar as estacas da lantana, para que ela possa enraizar, que é a lantana camará, e muitos também chamam de lantana camará, camarázinho, também tem o nome, então eu vou fazer aqui, o galho da lantana, pego uma terra bem, um substrato, uma terra bem fofinha, para colocar, colocar as estacas, que elas vêm enraizar e formar as mudas, aí depois que formar a raiz, aí eu vou retirar, passar para um vaso maior, ou levar também lá para o, para o quintal, num local definitivo para ela, vou aproveitar, vou fazer esse vaso aqui, e mostrar para vocês como que é, vou encher um outro vaso aqui de terra também, que é para plantar a segunda planta, que eu peguei lá, também depois vou mostrar qual que é, que eu vou, também é muito fácil também de enraizar, é uma planta medicinal, a segunda que eu peguei lá, é uma planta medicinal, que é muito bom você ter ela aí também, na sua propriedade, deixa eu colocar os dois vasos aqui com a terra, e aí nós vamos fazer, esse trabalho aqui de colocar as mudas, aqui ele vem enraizar, e dar as mudas que nós queremos, e a terra já preparada, e aqui, essa daqui, esse vaso aqui, eu vou pôr os galinhos da lantana, que eu peguei lá, para enraizar nesse vaso, aqui eu vou pegar o galho da lantana, que é, esse daqui, vou tirar essas, tirar essas folhas aqui de baixo, vou deixar simplesmente, essa de cima aqui, e as menores aqui, às vezes essas folhas caem, mas não tem problema nenhum, ela cai, mas ele brota, e aqui simplesmente, vou cortar ela aqui na diagonal, fazer um corte aqui na diagonal, para poder, ficar melhor, e vamos colocar, fincar ele aqui no vaso, e ele vai enraizar aqui, eu vou colocar todos esses galhos, que eu trouxe, em um vaso só mesmo, depois que ele enraizar, aí eu vou retirando, e vou plantando em outro local, eu vou pegar esse daqui, outro galho maior aqui, vou partir ele em dois, você pode deixar aí uns 20, 25 centímetros de galho, partir ele em dois aqui, que vai dar, duas mudas boas aqui, tirar essas folhas maiores, e fazer a mesma coisa, tirar as folhas maiores, deixar só essas pequenas, e vamos fazer isso aí, para que eles venham enraizar aqui, ela enraiza muito fácil, se tiver aí a lantana, ou alguém que tenha, você peça para ele, é um galinho só, e você vai plantar aí na sua, na sua horta, e depois pronto, só que ele cresce bastante, ele aumenta bastante, assim o galho dele, fica bem comprido, então o bom é você pegar, quando você tiver ele, já enraizado, no vaso você vai podando, ou então plantar no local definitivo, isso aqui dá para fazer, até cerca viva com ele, eu vou ficar aqui, todos esses galhos que eu trouxe, vou colocar aqui no, esse aqui, que eu falei que eu ia deixar, esse encontro, para enraixar ele aqui no meio, que ele fica melhor para enraizar, sempre tirando essas folhas maiores, vou cortar isso aqui, para deixar ele um pouco menor, fazer a mesma coisa aqui, se essas folhas caírem, não preocupa não, que ele vai enraizar, ele não pode secar, você percebeu que ele secou, e tal, aí já é diferente, mas é muito difícil, ele enraiza bem fácil, então vou deixar esses galhos aqui, que assim que ele estiver enraizado, eu tiro para poder, levar para um outro local, onde eles vão desenvolver, para aproveitar todos esses galhos aqui, aí quando enraizar, todo ele, é só tirar, separar um do outro, e fazer a plantação no local definitivo, você pode colocar ele num vaso também, agora eu vou mostrar a segunda planta, e nós vamos também plantar no vaso também, outra planta que eu vou plantar nesse vaso aqui, é essa aqui, essa aqui é a penicilina, penicilina, aqui pode pegar o galhinho já assim, já peguei ela com um pouco de raiz, né, e fui lá, já tinha bastante, peguei já com um pouco de raiz, só para colocar no vaso, mas se você colocar também um galhinho desse aqui, mesmo sem raiz, ele vai brotar também, vou plantar ele aqui nesse vaso, para já deixar ele nesse vasinho aqui, e manter ele aqui para, aí, deixei com pouca terra, depois eu vou colocando terra em volta, e vou chegando ele aqui, conforme vai crescendo, e esse aqui é a penicilina, e depois é só também podar, e manter ela aqui, bonitinha aqui no vaso, que deixa ela pegar bem, enraizar bem, aí eu vou podar, depois qualquer coisa, eu posso retirar para um vaso maior, para poder ela ficar mais à vontade, essa aqui é a penicilina, eu tenho aqui o galho da lantana camará, o camará, camarázinho, já para fazer as estaquias dela, e a penicilina, então está aí, mais esse vídeo que eu queria trazer para vocês, sobre as plantas, e aí você que escorregou e caiu no canal, caiu no lugar certo, aproveita, se inscreva, clica aí no sininho, para você cada dia receber um vídeo, diferente de uma planta diferente, de uma frutífera, e assim por diante, tá bom? espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, e até breve, se Deus quiser, até o próximo vídeo, até lá, agora vai aproveitar e dar uma olhada, uma garota, e aí,